oi oi você vai ser índia com maquiagem olha lá bezerrinho que belezinha você quer andar no bezerro não tira a máscara agora não agora pode tirar fala oi gente oi gente olha aqui vou com o murilo pega na mão do rio pega pega o murilo na mão dela vai na mão pro murilo mas é porque tem pessoa aqui passando pra mim é perigoso olha lá a calição 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 você é um arbusto olha lá oi e mcartei com que? oi eu vou ficar com ele oi ela quer ficar igual a murilo é fã do murilo viu você ganhou uma fã uma seguidora No seu canal Mas eu só tenho 630 e poucos seguidores Então agora você ganhou mais uma Eu não consigo colocar minha máscara Olha lá aí, coloca a máscara Na sua seguidora Apernada Aqui pra voltar vai estar pra baixo Meu Deus O tamanho da pedra A gente brincando de colchão É a pedra do leitão que é lá Eu vou virar Eu vou virar a Luca Vai rapaz, imagina Pra subir Eu tenho que colocar a máscara sozinho Coloca então Aqui tem entrada também Fique atento É o personagem do voce radical É o personagem do voce radical Olha a pedra do leitão lá Eu quero ir lá ver Mas onde? Ali ó Ali ó Eu não tava nem o vocão O vocão tava tão grande Aqui chegamos Na pedra do leitão O cachorro tá bravo lá Tá bravo que você chama pedra do leitão É? Não, não é idão Deixa eu chamar Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Olha aí Vem aqui olhar pra baixo Aqui ó Olha lá embaixo Eu não quero morrer Então Meu Deus Eu tenho um Leve rio na minha barriga Ele ficava aqui ó Vigia aqui ó Tem ali né Tem uma pedra gigante E aquela ali é do índio Ele ficava de olho Naquelas pedras lá Olha lá embaixo Nossa Olha lá embaixo Nossa Olha lá embaixo Altitude de 860 metros Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e sessenta metros Assim né Daquele chão Oitenta e oitenta-sessenta nois o que que tem ali e vai lá dar beijinha na bunda dele e aí a bunda dele aí é o carlos o carlos o carlos o carlos O que é isso? Olha quanta coisa Vai apresentar o Cuesta? Ah boa não Nossa Vamos mano? Vamos Tem uns parques lá Tem hipa Não pode te ver mais Vamos